Música Surgiu do rio o bom milagre Com mensagem de união Do verde vale do Paraíba Que traz o símbolo da devoção São peregrinos em Romarias Buscando a imagem da mãe da vida Salve a Santa Virgem Maria Nossa Senhora parecida Mãe da glória Justiça e cura Que afasta a dor E toda a amargura Mãe do conselho E todas as horas A esperança E em paz na glória Mãe da glória A doação Mãe da verdade Do coração Abre sua vida Pelas estradas Do sol, na chuva, nas madrugadas Chegam a pé ou a cavalo De todo canto Neste país São dentes simples ou abastadas Mãe da glória Mãe da glória De terra amada De gesto amigo Mãe da glória Mãe do consolo Mãe da glória Que vem da alma Mãe da igreja A evolução, mãe Padroeira, dessa nação Surgiu do rio como milagre, como mensagem de união No verde vale do Paraíba, que traz o símbolo da devoção São Peregrinos em Romanias, buscando a imagem da Mãe da Vida Salve a Santa Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida Mãe da vitória, justiça e pura, e afasta a dor de toda amargura Mãe do conselho de todas as horas Da esperança e em paz da flora Mãe da premura, da doação Mãe da piedade do coração